Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes. Em Arassatuba, mais de 80 crianças vítimas de algum tipo de violência já foram atendidas no CREAS este ano. E vamos mostrar a importância da doação do leite materno. Um gesto simples que tem ajudado a salvar a vida de muitas crianças. E tem aquela dica saborosa no quadro Partiu Cozinha. Você vai aprender a fazer uma salada de macarrão. Claro que tem essas e outras notícias a partir de agora. O SBT interior deste sábado, dia 18 de maio, já está no ar. Eu sou Rodolfo Pardini e te faço companhia, então. Vamos juntos, uma excelente noite. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Arassatuba, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, já atendeu só este ano mais de 80 crianças que foram vítimas de algum tipo de violência. Essa mulher, que não quer ter a identidade revelada, viveu momentos que traumatizaram toda a família. Em setembro do ano passado, a neta dela, de apenas 5 anos de idade, foi abusada sexualmente por um familiar. A avó fez a denúncia à polícia, quando percebeu um comportamento diferente ao dar banho na menina. Ela não deixou eu lavar as partes íntimas, né? E aí eu estranhei, aí eu peguei e fui olhar, né? Põe ela na cama, sequei ela e fui. Aí que eu vi que aquilo lá não estava certo. Eu nunca pensei em passar por isso. Achava que esses casos eram só longe, mas foi dentro da minha família. Para situações iguais a essa, os Centros de Referência de Assistência Social prestam atendimento a vítimas e familiares em todo o país. As atividades são para orientar e proteger as crianças e adolescentes de qualquer tipo de abuso sofrido dentro ou fora de casa. As unidades contam com a orientação de psicólogos e assistentes sociais. Nós fazemos o atendimento da família, a acolhida, a escuta, verificamos quais são as demandas daquela família dentro do trabalho realizado pela assistência social, de acordo com a tipificação do nosso serviço. E quando é observado que existe uma demanda de saúde mental, a criança é encaminhada para a saúde mental. Quando existe uma demanda de medicação, quando existe uma demanda de justiça, também a criança é encaminhada, a família é encaminhada e são feitas as orientações. Em 2024, na unidade de Arassatuba, os números preocupam. Já são 84 crianças e adolescentes que estão inseridos no serviço. O gênero feminino representa 56% desse total. Os tipos de violência mais comuns são os maus tratos e o abuso sexual. Segundo os profissionais, o comportamento machista entre as famílias tem influência direta nas ocorrências. Além disso, nem metade dos casos de abuso são denunciados, o que agrava o problema. Esses casos, tanto de negligência quanto de abuso sexual e outras violências, eles têm um forte cunho de uma violência de gênero, que tem de base de fundo um machismo ainda da sociedade. Dados nacionais apontam que, de cada 10 violências, apenas de uma a duas são notificadas. Então, isso nos preocupa, porque, de fato, ainda existe uma subnotificação dessas violações. E no dia do combate ao abuso contra a criança e o adolescente, fica o alerta, para que, diante de qualquer suspeita, os pais ou responsáveis denunciem pelo DISC-100. É um mecanismo que é sigiloso, que a pessoa não precisa se expor, falar quem é que está fazendo a denúncia. E, de fato, o DISC-100 tem uma viabilidade muito grande, porque, de fato, chega essa informação até o Ministério Público, vai chegar até o CREAS, porque esse é o ponto, né? A gente precisa fazer com que esses casos cheguem, para que a criança, de fato, tenha os seus direitos garantidos e seja, de fato, protegida. E hoje, no Calçadão de Arassatuba, o CREAS fez uma ação de conscientização para alertar a população sobre a importância de prevenir e, claro, combater qualquer tipo de violência contra as crianças e também os adolescentes. Foram distribuídos panfletos educativos com informações sobre tipos de violência e como identificar os abusos e como, principalmente, pedir ajuda também. As crianças ainda tiveram tempo de se divertir com os brinquedos que foram montados lá no Calçadão. Teve entrega de pipoca e algodão doce. Já em Rio Preto, um grupo de voluntários usou fantasias e, com uma faixa, alertou motoristas e moradores sobre a campanha Maio Laranja e a importância de ações para evitar os casos de violência contra as crianças e os adolescentes. Agora você acompanha, em um minuto e nada mais, as notícias que foram destaque durante a semana. Polícia de Rio Preto revelou detalhes de uma operação que prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de joias. Os alvos foram presos após a divulgação de imagens de circuito de segurança. Permanecem à disposição da Justiça os seis homens presos na Operação Chequemate, da Polícia Civil de Fernandópolis. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em jogos eletrônicos de azar. Sete pessoas foram presas durante a Operação Porteira Fechada, que investiga uma quadrilha especializada em furtos de tratores. Duas cidades foram alvos aqui na região. Quase três toneladas de maconha foram apreendidas dentro de uma carreta carregada com soja. A ocorrência foi na rodovia Marechal Rondon, em Andradina. Um homem foi preso. E está preso o homem suspeito de matar uma idosa com um golpe de marreta na cabeça em Catanduva. Ele era considerado foragido da Justiça por não ter retornado da saidinha temporária. Primeira pausa e na volta a gente fala de um ato muito importante e que salva vidas. É a doação de amor, doação de leite. Tem também a previsão do tempo e muito mais. Eu volto já. De volta com o SBT Interior e amanhã é o dia mundial da doação de leite humano. E você vai ver agora a importância desse gesto de amor que, gente, salva vidas. A Tatiana já deixou tudo pronto para a Emanuele voltar para casa. A menina veio ao mundo no dia 23 de março, mas ainda está internada porque nasceu prematura, de 30 semanas. E teve que passar por cirurgia logo nos primeiros dias de vida. Por conta das complicações, a alimentação com leite materno tem sido exclusivamente por sonda. Eu não amamentei ela ainda, porém eu sou doadora de leite lá no banco de leite da Santa Casa. E é muito importante, né, porque os nenéns precisam. É um alimento muito importante nessa fase deles, né, de nascimento. E ajuda. Eu me sinto muito bem fazendo doações porque eu sei que eu estou ajudando outras crianças, porque tem mãezinhas que não têm o leite. O tratamento da filha da Tatiana só é possível graças às doações de leite materno, que ficam armazenadas aqui no Banco de Leite Humano de Arassatuba, já que a mãe não pode amamentar por conta da internação do bebê. O alimento é enviado semanalmente para os recém-nascidos que estão internados nas UTIs neonatais ou de acordo com a necessidade dos hospitais. Aqui na unidade, todo o leite doado pelas 90 mães do município passa por um processo de pasteurização. Os frascos são colocados dentro dessa bandeja de ferro, onde são aquecidos por 30 minutos. A doadora é uma mulher saudável que produz uma quantidade superior de leite às necessidades de seu filho. Ela entra em contato com a gente, fazemos esse cadastro, verificamos todas essas questões e aí uma vez por semana passamos na residência para buscar esse leite que ela ordenhou na sua própria residência. E a pasteurização é o processo que nós fazemos para inativar 99,9% de bactérias termoresistentes que podem aparecer no leite. Todo mês, 30 crianças prematuras são beneficiadas com as doações de leite, que chegam a 140 litros mensais. Uma das doadoras assíduas é a Milena. Mãe do Pedro, de apenas seis meses, ela teve a ideia de colaborar, porque sobrava muito leite após amamentar o filho. Ela fornece cerca de 300 ml por semana, o que vai dar mais de um litro por mês. Agora eu tenho a noção verdadeira do quanto é importante a doação do leite, porque os recém-nascidos precisam muito. A gente que pode ajudar, então eu recomendo da mãe fazer esse esforço, porque é muito bom. Rico em nutrientes, protege contra doenças e é considerado o melhor alimento do mundo. Todo o leite que é fornecido aqui para o banco de leite, ele vai para as utéis neonatais, porque nesse momento as mães que estão com seus bebês internados, esses bebês eles não estão sugando na mama e a gente precisa ajudá-los dando esse leite extra aí, que atua como fonte de nutrientes, mas também como fator de saúde, ajudando na recuperação, então é fundamental. E o domingo ainda vai ser de tempo estável, com céu claro e poucas nuvens. As temperaturas seguem em altas, principalmente durante a tarde. Veja no mapa. Domingo de calor em Arassatuba, com máxima de 35 graus. Em Presidente Prudente, os termômetros ficam entre 22 e 32. Em Rio Preto, a temperatura máxima chega aos 34 graus no domingo. Sol e calor também em Clementina, com 34 de máxima. Em Santo Expedito, 32. E em Bálsamo, as temperaturas ficam entre 22 e 34 amanhã. E um asilo de Arassatuba promoveu o dia diferente para os idosos. Quinze deles foram ao supermercado para escolher o produto que queria. Eles tiveram autonomia e puderam ter a experiência de voltar à rotina por um dia. A dona Rita tem 90 anos. Fazia ao menos 5 que ela não ia ao supermercado. A aposentada é uma das moradoras do asilo São Vicente de Paulo, em Arassatuba. A idosa e mais 14 colegas tiveram um dia para voltar ao cotidiano. Todos eles puderam comprar o que queriam. O que a senhora está afim de comprar hoje? Não, eu quero comprar alguma coisinha para comer, uns doces, alguma coisa, danone. Algum creminho, alguma coisa assim? Um negócio de creme, essas coisas eu não quero. Eu quero só alguma coisinha para comer. Eles receberam uma quantia simbólica de 50 reais e escolheram itens que mais sentiam falta. A dona Elisabeth tem 76 anos e a 5 não saía do asilo. Dessa vez, a saudade de comer um pão de queijo falou mais alto. Adoro pão de queijo, castanha, esse doce aí, como chama mesmo? Damássico. Damássico. Então, só no supermercado grande que a gente acha, né? Esse exercício faz parte da terapia de atividade de vida diária. A vivência busca resgatar algo que já fez parte da rotina de vida desses idosos. O convívio social é inclusivo e faz muito bem. Eu costumo dizer que o humor melhora, a saúde mental, porque ele se sente valorizado, estimulado. Vêm as memórias afetivas, porque olha, muitos falam, ah, eu saía com meu pai, com meu marido, né? E você vê a satisfação. Então, eles começam a lembrar de algumas coisas que aconteciam, não, o que eles gostavam de comprar. Os 50 idosos atendidos pelo asilo são convidados para a atividade, mas nem todos se sentem à vontade para participar. Aos poucos, a equipe devolve a autonomia e a qualidade de vida aos velhinhos. Adquirir autonomia, né? E eles vão poder se manter, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Desde que eles tenham vontade e se sintam acolhidos. Adorei, muito legal essa iniciativa do asilo, é uma vivência inclusiva. Intervalo e a seguir tem o nosso quadro de receitas e você vai aprender uma deliciosa salada de macarrão. Hum, tá uma delícia, eu volto já. Chegou a hora do quadro, aquele quadro delicioso que eu gosto, eu tenho certeza que você aí de casa também adora. É o Partiu Cozinha e hoje nós vamos aprender a fazer uma salada de macarrão. Bora ver juntos? Olá pessoal, eu sou a Juliana Félix e estou aqui mais uma vez. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma receita maravilhosa. É uma salada de macarrão. Vamos lá? Partiu Cozinha. A Juliana Félix e Félix. Pra essa receita, o meu macarrão já está cozido, ele tá num ponto bom, que é o ponto mesmo, pra começar essa receita. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar todos os ingredientes aqui. Primeiro eu coloco a cenoura, a cebola roxa em fatias, a mussarela de búfala, o milho verde, azeitonas, o atum e um pouco do nosso parmesão. Depois de colocar todos os ingredientes aqui, eu vou ensinar a vocês como eu faço um molho dessa salada. A gente vai utilizar a maionese, o iogurte natural, o nosso limão, azeite e pimenta do reino a gosto. Feito isso, a gente vai misturar. Vou agora adicionar a salada e finalizar com os outros ingredientes. Vamos pôr cheiro verde e o nosso alface. E agora, meu povo, é só mexer. Pessoal, já está pronta a nossa salada. Olha como que ela fica com uma apresentação incrível de linda. Eu vou colocar ela em outro recipiente e ela precisa ficar na geladeira aí durante umas 3 horas, pra que ela fica ainda mais gostosa. E agora vamos finalizar com cheiro verde, pra ficar ainda mais bonita. Eu espero que vocês façam, que gostem, uma receita muito boa, refrescante, pra esses dias quentes do nosso interior. E olha, se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, juliana__felix__ju. E vamos lá, partiu cozinha! Tá aí, dica incrível pra você, de repente, acompanhar e já fazer, já preparar os ingredientes. Pra amanhã já, de manhã, você já monta pra na hora do almoço já estar pronto e você poder aproveitar com a sua família. Gente, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Uma excelente noite. Tchau, tchau!